Chegou a hora do primeiro ranking de todos os participantes da Fazenda, do pior ao melhor. Esse é o Brasil que deu certo e esse é o ranking da Fazendocs. Bom, mas antes de entrar aqui no nosso ranking, eu gostaria de deixar um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre reality show, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira. Inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo. Dessa maneira, você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Dito isso, vamos lá, vamos ao primeiro ranking dessa edição da Fazenda, depois da primeira formação de roça dessa edição. Todo mundo aí já teve uma semana pra mostrar que veio, alguns causaram, alguns se esconderam, outros só encheram o saco, enfim. Mas vamos lá, em vigésimo primeiro lugar temos Nego do Borel. Tudo bem, você pode até tentar argumentar, ah, mas o cara causou, não merece, tá em último. Primeiramente que esse cara nem devia estar na Fazenda. Segundo que esse tipo de causação só serve pra deixar o programa mais bad vibe. Ainda fica lá fazendo aquela cena, fingindo que tá chorando, vendo o pessoal brigando. Sério, eu não aguento. O cara entrou na Fazenda com a estratégia do Biel de tentar se mostrar um cara pacífico, um cara tranquilo e vai conseguir sair mais queimado do que entrou depois de alguns surtos agressivos que ele teve aí, depois que bebeu. Parabéns. É pra poucos. Em vigésimo lugar temos Erika Schneider. Sinceramente, eu não sei quem é. Em décimo nono lugar temos a Sté Matos. Essa aí foi a mina que ganhou o paiote que toca com mais de 60% dos votos. Dizem que ela vai entrar na Fazenda logo logo. Não sei onde que prenderam ela por enquanto, mas estamos aqui aguardando essa entrada. E tomara que quando ela entre sirva pra alguma coisa aí. Em décimo oitavo lugar temos o Mussumzinho. Conforme previsto, tá sendo a cota Fernandinho Beatbox dessa edição. O cara é muito gente boa que acaba não se comprometendo com nada e você até esquece que ele tá lá. Em décimo sétimo lugar temos Aline Mineiro. Olha, também não sei quem é. Pode passar pro próximo. Em décimo sexto lugar temos Mileide Mihaly. Essa aí eu sei quem é. Essa eu sei quem é. Essa é ex-mulher do Wesley Safadão. É só isso por enquanto. Em décimo quinto lugar temos a Clebiano. A Clebiano. O que falar de a Clebiano? Nada. Alguém achou que seria diferente? Em décimo quarto lugar temos Erasmo Viana. Sério, eu sou contra tudo sobre esse cara. Desde o emoji dele, que é um cara fazendo ioga. O cara é ex da Gabriela Pugliese. Ou seja, ele é esse tipo de cara que fica vendendo uma vida muito natural, uma vida muito saudável. Porra, vai tomar no cu. Desperdício de vaga. A Clebiano. Em décimo terceiro lugar temos Tati Quebra Barraco. A famosa Tati Assiste Barraco. Lacônica, centrada, não se meteu em confusões, muito mais apagada do que qualquer um poderia esperar. A esperança é que muitas semanas de confinamento com aquela galera acabem com a paciência dela. Vamos aguardar. Em décimo segundo lugar temos Marina Ferrari. Essa aí eu também não sei quem é. Eu só sei que o pai dela é muito rico por conta da discussão aí entre a Medrado e o Rico durante a formação da Última Roça. Imagina você estar no meio de uma discussão, na verdade a conta bancária do seu pai, durante um programa ao vivo e você fica lá só escutando. Ah, eu sei também que ela já fez menagem com a Boca Rosa. Pelo menos estava naquele gráfico do Léo Dias lá. Em décimo primeiro lugar temos o Tiago Cirurgia Peniana. Sei que muitos vão reclamar que eu coloquei nosso amigo Senhor Cirurgia Peniana num lugar muito alto aqui no ranking, mas eu explico. Eu concordo que infelizmente nosso amigo aí ainda não rendeu o que esperávamos dele, mas essa mistura aí de Fiuk com Marcos Oliver é absolutamente encantadora. O cara tem a mesma dificuldade do Fiuk pra tomar decisões sem ficar emocionado, mas tudo isso no corpo do Marcos Oliver, então parece que ele tá te seduzindo o tempo inteiro ali. Você é a rainha, eu sou o rei. Checkmate. Pra alguém que definiu a cirurgia peniana como uma parada muito louca, como se fosse uma aventura, nós esperávamos mais. Negócio bem louco. Caralho, olha como é que ele definiu a cirurgia na piroca. Negócio bem louco. Caralho, como se fosse uma aventura, mano. Em décimo lugar temos o Vitor Pecoraro. Eu confesso que eu tava esperando um pouco mais desse cara. Tinha se mostrado bem mala no começo da Fazenda, aquele tipo que sempre toma iniciativa, que quer ser meio liderzão da parada. Ainda não mostrou a que veio. No lugar temos o Gui Araújo. Um baita de um xarope aí, mas pelo menos ele entregou uma das melhores fofocas dessa Fazenda até agora, que foi quando ele revelou a estratégia da Anitta pra ela não ser cancelada por ter furado a quarentena. Na época ele tava namorando a Anitta e ela meio que sequestrou ele pra casa dela só pra dizer, ó, tô aqui com o meu namorado, curtindo a quarentena e tal. Aparentemente eles estavam se vendo, mas não morando juntos. E aí o único jeito de driblar isso, de driblar esse cancelamento, foi chamando o cara pra ficar de fato na casa dela. Gênios. Em oitavo lugar temos a Valentina Francavila. Sei lá, cara, a assistente de palco do Ratinho aí também não fez muita coisa, mas pelo menos esculachou o Aclebiano durante a formação da Roça ao vivo. Aclebiano. E eu tenho simpatia por qualquer um que esteja determinado a esculachar o Aclebiano. Aclebiano. Em sétimo lugar temos o MC Gui. Muita gente também achou que esse cara entraria com uma postura meio biel na fazenda pra se livrar de cancelamentos anteriores, mas surpreendentemente não está sendo nada disso. Ao contrário de biel, MC Gui participa de brigas e criou aí uma rixa fenomenal com a BBB Itália lá. E, pelo menos até agora, não vi-se fazendo de coitado. Promissor. Em sexto lugar temos a Lisiane Gutierrez. Simplesmente a Rod Stewart do entretenimento. Acho que esperávamos um pouco mais de Lisiane Gutierrez simplesmente por ela ser quem ela é, mas eu estou sentindo que ainda vem coisa boa por aí. Já rendeu aí umas cenas de choro, cenas de perseguição, algumas confusões totalmente paranoicas, dignas de uma boa edição de A Fazenda. Em quinto lugar, Fernanda Medrado. Simplesmente a Fernanda Medrado do entretenimento. Já deu pra perceber que ela está com uma postura bem menos agressiva do que a do Power Cup, porque ela está determinada a vencer esse programa. E ela vai. Gerou uma das melhores cenas da Fazenda até agora, que foi quando ela descobriu que a Lisiane era a cidadã que desrespeitou as normas sanitárias durante uma festa clandestina. De vestida azul? Sou eu. Desrespeitou a polícia, falou que a polícia tinha que ir na favela, falou que era um bando de favelado, que não sei o que lá. E falou, vocês acabaram com a festa, seus não sei o que. Sou eu. É possível ver a alma da Medrado saindo do corpo quando ela descobre que essa era a Lisiane. Tá, então eu sei. Tá, ok. Agora eu sei. Também já causou uma belíssima briga com o Rico aí durante a formação da Roça. Ali a gente não estava vendo a Medrado do Power Cup. Ali a gente estava vendo a Medrado do João Kleber. A Medrado que colocou MC Galã no seu devido lugar para delírio da plateia. Em quarto lugar temos a BBB Itália. A BBB Itália é simplesmente uma das pessoas mais equivocadas que eu já vi na TV e olha que eu já vi bastante tapado. Conseguiu sair em defesa do Nego do Borel quando ele estava falando sobre as acusações feitas pela ex dele. conseguiu reclamar que o programa tinha muitas regras quando ela começou a quebrar várias regras ali. Enfim, aquela pessoa que é toda errada, mas que a gente sempre torce para ir longe, para nos entreter. Ela está tentando também criar uma história de que está sendo perseguida e o que já rendeu o apelido de Juliette Italiana por parte do público. O que podemos dizer é que os italianos estavam certos em querer eliminar essa mina. Olha, desculpa a Itália. Em terceiro lugar temos o Rico. Simplesmente Rico Melquia diz o homem que teve coragem de tentar desmoralizar em rede nacional uma ex-banheira do Gugu. Uma mulher que viveu o melhor e o pior da TV dos anos 90. Parabéns pela ousadia do Rico que acabou sendo humilhado pela Solange Gomes, mas que inexplicavelmente agora virou amigo dela e os dois estão fofocando juntos. Simplesmente o tipo de entretenimento que queremos ver. Também arrumou uma briga inesquecível com o Amedrado durante a formação de Roça e mais uma vez foi desmoralizado. Um ex de férias com o ex que está rendendo mesmo sem a participação do seu ex. Parabéns, Rico. Em segundo lugar temos ele, temos Dinho Alves. O homem, a lenda, o mito. O cara que teve coragem de colocar Nego do Borel no seu devido lugar. Ô, tá de palhaçada, rapá! Ô, tá de palhaçada, rapá! Segura a onda você, tio! Segura a onda você, tio! Tá viajando na mão de casa, rapaz! E como se não bastasse, o cara ainda dança muito. Simplesmente Dinho Alves. E em primeiro lugar temos ela. Sim, temos Solange Gomes. Eu não sei o que tinha na banheira do Gugu que aquilo ali virou um celeiro de grandes participantes da Fazenda. Solange Gomes está levando adiante e com maestria o legado deixado por Luiz Ambiel ano passado. Somente na formação de Roça conseguiu chamar o arcrebiano de aclebiano... Aclebiano. Aclebiano? Bill, não é aclebiano? Arcrebiano. Aclebiano. Isso tudo aí, ela estava falando o nome dele, tentando falar o nome dele pra fazer um exposed das pessoas que já se pegaram antes mesmo da Fazenda começar. E aí ela acusou o Aclebiano... Aclebiano. De ter ficado com a Marina Ferrari, a ex da Boca Rosa, o que foi negado ali ao vivo. Eu até fui consultar o PowerPoint da pegação do Léo Dias e ao que consta, os únicos que se pegaram antes da Fazenda ali foram o Erasmo Viana e a Érica, que é a bailarina do Faustão. Segundo esse mesmo gráfico, o Aclebiano... Aclebiano. Ficou com uma paniquete misteriosa, que pode ser a Aline Mineiro, que está na Fazenda. Mas sinceramente, eu no lugar da Solange também teria confundido. E não só isso, mas depois de ser destratada pelo Rico durante uma dinâmica ao vivo lá, ela chamou ele de feio diversas vezes. Enquanto isso, ele chamava ela de velha, velha coroca. O que eu posso dizer é que velho um dia todo mundo vai ficar. Agora feio é meio irreversível. E tá aí, Solange Gomes termina essa primeira semana de A Fazenda em primeiro lugar. Por enquanto é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto. Comente o que você está achando da Fazenda. Você está gostando, você não está gostando. Eu quero saber a sua opinião. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem o botão inscreva-se ali. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Você já é inscrito no nosso canal? Tudo bem. Envie esse vídeo para um amigo. Envie esse vídeo no grupo de WhatsApp da família. Dessa maneira você também ajuda a espalhar a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro do nosso canal. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno que provavelmente não vai fazer muita diferença pra você, mas pra gente vai fazer bastante, tá certo? Entre também na nossa lojinha www.brasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos como canecas, camisetas, panos de prato, meias, etc. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu sei que você vai gostar, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau. 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 Tchau.